Gabriel Jesus! A bola se perdeu pela linha de fundo, escanteio marcado. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Valência mandou pra área. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse... Rashford! Desviou nele e foi pra escanteio. Escanteio cobrado. Aí o goleiro nem precisou se esforçar pra cortar o escanteio. Menino Jesus, é agora! E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma... O ruining... Ele vai! Claro. Ele vai dar o escanteio. Obrigado.